Com 25 anos de mercado, Adonis Alonso é um dos jornalistas mais completos na área da comunicação. E para a nossa alegria e satisfação, ele está aqui em Grandes Nomes da Propaganda. É bom ter você aqui, Alonso. Obrigado, Raul. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Bom, nós falamos aqui sobre o jornalista de 25 anos. Mas antes de chegar a essa data toda, eu queria saber sobre o blog do Alonso, que você lançou em 2006. Como é que isso ocorreu? Bom, Raul, na verdade, eu estava me preparando para deixar o próprio Mark, onde eu fui editor e diretor de redação. E tive uma sugestão do Sérgio Valente, então presidente da DM9, para fazer um blog. Porque os blogs estavam começando a surgir e ele falou, faça um de propaganda antes que alguém faça. Saia na frente. Saia na frente. E eu saí do almoço e já comecei a fuçar no UOL, fazer aquele blog bem amador. Lancei, fiz um blog bem, assim, caseiro. E o pessoal começou a ver e, de repente, um amigo meu que tem uma agência de relações públicas falou, não, não, nada disso, vamos profissionalizar. Então, ele praticamente nasceu já profissionalizado, já com design, já com recurso. E aquilo acabou sendo uma extensão do trabalho que eu fazia no jornalismo publicitário. Bom, agora vamos retornar aos 25 anos. Lá no início, você falou perfeitamente sobre o próprio Mark, não é isso? Sobre revista também propaganda. Fala um pouco a respeito desse histórico que a gente sabe que é muito importante para todos nós do meio. Bom, antes disso, eu exerci a função de jornalista, basicamente, na reportagem policial. E essa foi minha grande escola, porque a reportagem policial, naquela época, era a melhor escola do jornalismo, porque te ensinava a investigar e a descobrir fatos, ia fidelizar fontes. Então, era tudo o que precisava, nessa época de 1990, quando o próprio Mark decidiu fazer um veículo, basicamente, com jornalistas e tendo os publicitários como colunistas. Então, o Antônio Rossini, que era o editor, na época, do jornal do Armando Ferrentini, ele queria fazer um veículo realmente jornalístico, vendo a publicidade como tema. E não simplesmente você ficar só apresentando os fatos do mercado. Ele queria analisar, ele queria avaliar. E aí a gente fez uma equipe e começou esse trabalho, que acho que deu início a toda essa vida moderna dos veículos do trade. Bom, nesses 25 anos, você participou dos principais prêmios mundiais, na realidade. Como que é esta visão multi, internacional, a respeito da propaganda? Eu comecei pelo FIAP, na Argentina, passei pelo CLIO, em Nova York, pelo Festival de Nova York, e depois pelo próprio Festival de Cannes, que eu comecei em 1992, ou 91. Ainda peguei em um Cannes só de filme. E depois, no ano seguinte, entrou a mídia impressa, e em 93 o Brasil ganhou o Grand Prix de mídia impressa, e o festival não parou mais de crescer. Mas isso tudo dá uma bagagem muito grande, porque você tem uma visão multicultural, como você disse, principalmente em Cannes, que se tornou a Copa do Mundo, da propaganda, e desde que entrou o mercado asiático, no ano 2000, o mercado do Oriente Médio, hoje é um festival com mais de 100 países. Então, é muito interessante você avaliar o trabalho de todas essas culturas diferentes. Bom, além de jornalista, com um blog de altíssima visibilidade, você é consultor, você tem uma área na tua empresa de consultoria, de projetos. Por favor, nos apresente. Eu, como consultor, faço a coordenação do Fórum de Marketing Empresarial, do João Doria. Excelente qualidade, por sinal. Eu ajudo o FIAP na sua representação aqui no Brasil, junto com a editora Referência, e acabei fazendo uma série de outros trabalhos, como escrever cases de marketing, em dar assessoria operacional para as agências, de imagem, de marca. Enfim, o consultor virou qualquer coisa que todo mundo, quando não sabe o que fazer, pega o telefone e liga para ele. O que eu faço? Não sei, vamos ver agora. Bom, blog do Adonis. Nós falamos da visibilidade. Qual é a média diária de acessos que você tem? Em dias normais, 1.500 acessos, a média, que é um número bastante expressivo, considerando que a propaganda é um segmento limitado. Mas, em épocas de festival, esse número já chegou a 5.000, 5.500. Bom, nós demos um passo a mais agora. Videoblog. No terceiro ano do blog, também por sugestão de profissionais do mercado, a gente criou uma série chamada Série Personalidades, que mensalmente a gente faz uma entrevista e mostra a carreira dessa pessoa através de trabalhos. Isso tem agradado muito o mercado, porque nós relembramos os trabalhos desde o começo da carreira de criativos ou de empresários da propaganda, e vamos fazendo uma cronologia com imagens, com um trabalho, com um comercial de 30 anos, depois com um comercial de 20 anos, com um case de 15 anos e até chegar nos dias atuais. E tem sido um produto bem aceito pelo mercado. E no próximo videoblog, mais personalidade da propaganda brasileira. Até lá. Muito bom, muito obrigado, Adonis, pela sua presença aqui em Grandes Nomes e que volte outras vezes, com certeza. É uma grande honra participar desse magnífico programa. Obrigado. Obrigado.